Por que que o nosso sistema é tão sustentável? Como que a gente pode evitar também e racionalizar as nossas obras? Eu quero que você entenda, né, que o Steel Frame ele é bom pra você, bom pra sua cidade e bom principalmente pro planeta. Por quê? 25% de todo o lixo gerado no mundo, é no mundo, gente. Não é só no Brasil, é no mundo. Vem da construção civil, seja durante o processo de construção ou durante o processo de demolição. Você, dependendo do tipo de obra, dependendo do tipo de construção, tem perdas maiores e tem reaproveitamento muito menor se você não trabalha com materiais de construção a seco, igual ao Steel Frame. E o mais bacana quando a gente fala de lixo, né, tanto de construção quanto de demolição, a primeira coisa que me vem na cabeça é com relação ao reaproveitamento. A gente consegue reaproveitar os nossos materiais muito mais do que outros sistemas. E falando de reaproveitamento, o que que te vem quando você pensa em reaproveitar um pouco? Perda. Você sabia que uma construção tradicional, ela tem em média 35% de perda? Você quando vai fazer uma obra de alvenaria, de tijolo, de concreto, você já pode botar nas suas contas 35% de perda e é o que você vai ter. Já quando a gente trabalha com construção a seco, drywall Steel Frame, é 5% e, pô, dificilmente passa disso. 5% no ponto. Agora, uma comparação. Uma parede de alvenaria, ela pesa, em média, 165 kg por metro quadrado. Já uma parede de drywall Steel Frame, 45 kg por metro quadrado. Agora você tem dois dados. Você sabe quanto que o sistema pesa e quanto que ele tem de perda normalmente. E você sabe, tanto pro drywall e pro Steel Frame. Agora eu vou fazer uma continha básica que eu quero que você entenda. A parede de alvenaria, que pesa 165 kg por metro quadrado e tem 35% de perda, ela te gera de quanto de lixo, quanto de entulho? Normalmente são 58 kg por metro quadrado de sistema construído. Ou seja, pra cada metro quadrado que você constrói, você gera 58 kg de lixo, de resíduo que você vai jogar fora. Já quando a gente tá falando no drywall, no Steel Frame, o nosso sistema que pesa, em média, 45 kg por metro quadrado e tem 5% de perda, você sabe quanto é que se torna esse volume? Você vai ter apenas 2,25 kg de lixo por metro quadrado do sistema. Fala sério, é uma baita redução, né? Você sair de 58 kg pra 2,5 kg, que eu tô arredondando pra cima, qual a diferença disso? Não é só lixo, é dinheiro que você tá jogando fora quando você trabalha com esses sistemas que tem um alto índice de perda e são muito volumosos. Você perde dinheiro com o quê? Com o transporte desse material, com o material que você tá comprando e jogando fora, com a mão de obra que acaba se tornando mais volumosa pra poder tá trabalhando com todo esse material. É volume de trabalho. É dinheiro que no final acaba saindo do seu bolso por optar por um sistema que não é ecológico. Eu acho bem bacana essa parte, porque a maioria das pessoas fala Ah, é verde, é sustentável, é ecológico. Mas tem o resultado final e tem o volume e você vê a grande diferença, porque não é pouco, é muito mais. Tem uns 58 contra os dois. Agora me conta, você entendeu a questão da ecologia? Entendeu mesmo. Entendeu essa questão do volume? Consegue pra outros sistemas, né? Pega outro peso de outros sistemas, faz esse comparativo, pega essas perdas, mostra, faz pro seu cliente na hora, explica pra ele com números. O porquê que ele vai tá economizando muito mais por tá optando pelo drywall e pelo steelframe. Beleza? Grandes beijos. Tchau! 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 Tchau!